Os representantes das quatro equipes que participaram da 14ª Gincana de Campo Bom se reuniram para a entrega da premiação, que aconteceu no gabinete do prefeito Faisal Caran. As equipes Paulista, Metzler, DNA e Leões receberam os valores em dinheiro referentes às suas colocações. E a Paulista ainda levou para casa o troféu permanente de grande campeã, com cedido a quem conquista três vitórias consecutivas no município. A Gincana foi realizada de 1º a 10 de abril e envolveu a comunidade com diversas tarefas, atividades culturais e sociais. O valor que as equipes receberam ajuda a custear as despesas no decorrer do ano e nas demais edições da Gincana. A Paulista, que conquistou pela sexta vez consecutiva a primeira colocação, recebeu R$ 3.800,00 e mais uma viagem para 40 pessoas em um raio de 320 quilômetros. O segundo e terceiro colocados, Metzler e DNA, ganharam R$ 2.800,00 e R$ 1.900,00, respectivamente. Já o quarto colocado, Leões, recebeu R$ 700,00. No dia 10 de abril, quando houve a divulgação dos vencedores, as equipes se destacaram pela organização, disciplina, pelo melhor desfile, pela melhor recepção na serenata e a mais bela serenata.